Olá pessoal, tudo bom? No vídeo de hoje a gente vai falar sobre a idade ideal para fazer uma pós-graduação no exterior. Mas antes, já se inscreve aqui no canal, deixa seu like nesse vídeo e se você quiser receber o meu guia de como escrever uma ótima carta de motivação, ou seja, a carta de motivação que você tem que fazer para se candidatar para o seu mestrado, já deixa o seu e-mail no meu site, o endereço está aqui na tela e aqui na descrição desse vídeo para você poder receber esse guia no seu e-mail. Então vamos lá! Será que existe idade ideal para fazer uma pós-graduação no exterior? Ou ainda mais, será que se você já passou dos 30, ou dos 40, ou até dos 50, você está muito velho para isso? Ou então, se você sair logo depois da faculdade e já emendar sua pós-graduação, será que é muito novo e inexperiente? Então vamos conversar um pouquinho sobre isso. A verdade é que a pós-graduação, o mestrado ou doutorado, ele tem uma função na vida da pessoa. Então cada pessoa vai sentir se está no momento certo da sua vida pessoal e profissional para fazer. Mas por outro lado, tem aquilo que se a pessoa esperar para sempre, o momento certo nunca chega. Então vou mostrar um gráfico para vocês, para a gente conversar um pouquinho sobre isso. Nesse gráfico aí que está na tela de vocês, vocês vão ver que a grande maioria das pessoas está entre os 20 e os 29 anos. Ou seja, pessoas que emendaram direto da graduação para a pós-graduação. Mas também existe um grande contingente na faixa dos 30 a 39 e dos 40 aos 49 e dos 50 aos 59, cai bastante o número de pessoas. Vocês podem ver aí que a estatística em torno da idade de 50 a 59 é de 2%. Esse é um dado de uma universidade, mas que reflete de várias. Mas o que eu queria mostrar para vocês é que esse número, por exemplo, na faixa de 50 a 59, é uma estatística em torno de 2%. Mas essas estatísticas querem dizer pessoas. Então existem pessoas da sua idade também lá. Se você já passou dos 40, você está com 39 e está pensando se vai ou não, está com medo, pode ir. Tenha certeza que você vai encontrar pessoas da sua idade lá. Pode ser que você não encontre 30 a 40 pessoas na sua turma. Você vai encontrar pelo menos umas 3, 4, 5, não importa. Ou você vai ter colegas de outros cursos que estão na sua mesma faixa etária. Você vai aprender com os mais jovens, você vai poder mostrar a sua experiência de vida para eles também. Então não se preocupe. Não deixe de aplicar e fazer o que você sempre quis, que é fazer um mestrado no exterior, porque você acha que você está fora da faixa de idade. Os números estão aí para provar que existem pessoas na sua mesma faixa que estão lá. Então as estatísticas elas não importam muito. O que importa é que existem pessoas como você, como eu. Eu, por exemplo, estou com 35 anos. E gostaria muito, já fiz minhas especializações no exterior, mas quero sim fazer um mestrado no futuro. Por que não? Então é isso, sabe? Não deixe isso parar você. Vai para cima, vai atrás das informações, procura o que você precisa para que você possa realizar esse sonho. Então é isso aí. Um beijo e até a próxima.